Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias e a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde fez nesta sexta-feira sua décima terceira reunião. Nenhuma testemunha foi ouvida, mas vários requerimentos foram aprovados, como por exemplo as inspeções técnicas em vários hospitais aqui da capital. O primeiro a ser inspecionado será o Hospital Francisca Mendes na próxima terça-feira à tarde. Outras pessoas também envolvidas nos supostos contratos com problemas de irregularidades, com superfaturamento envolvendo o hospital de campanha da Newtonins também serão chamadas, como por exemplo pessoas aí ligadas à empresa Norte Serviços Médicos, que inclusive presta serviço de lavanderia ao hospital da Newtonins. Entre outras informações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, já foram aprovados até então 46 requerimentos e 11 pessoas foram ouvidas. Após a soltura de várias pessoas da Operação Sangria, que foi realizada na última semana aqui em Manaus, como por exemplo a Secretaria de Saúde, Simone Papais, e o secretário adjunto do Fundo Estadual de Saúde, Perseverando Garcia Trindade, também devem ser ouvidos. Perseverando inclusive foi citado hoje pelo deputado estadual Wilker Barreto, que cobrou que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde convoque Perseverando para depor e esclarecer melhor a questão dos respiradores. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde deve se reunir na próxima segunda-feira de modo sigiloso, ou seja, a imprensa não poderá participar nem mesmo online, pois alguns requerimentos vão ser deliberados. Mais informações você acompanha nos links abaixo e aqui nas informações do Portal Norte de Notícias.